Mais de mil municípios que sofrem com a seca no semiárido nordestino vão receber quase 3 bilhões de reais para ações como antecipação de benefícios, reforço na distribuição de água por carro-pipa e na criação de uma linha de crédito para pequenos e médios agricultores. Outra medida é a implantação de cisternas do programa Água para Todos. A repórter Priscila Machado foi conhecer como funciona o programa no estado de Alagoas. Já deveria ser época de colheita no semiárido, mas as chuvas que chegariam a partir de março agora é que estão começando. O gado está magro nos pastos e o açude está seco. Em Alagoas, 33 municípios estão em estado de emergência por causa da seca. Em todo o semiárido são mais de mil. O sertanejo Renato, que vive da colheita de milho e feijão, não plantou ainda, esperando a água da chuva. Sem água, como é que acaba? Trabalho sem água. Não pode. É que nem o carro, sem a gasolina, sem a água, não anda. Seu Renato, que mora na zona rural do município de Craibas, em Alagoas, não tem água encanada em casa. Ele usa a que vende um açude para as tarefas diárias. A água para beber e fazer a comida é comprada na cidade. Mas agora ele tem uma novidade na porta de casa. Uma cisterna que foi instalada nesta semana. Ela ainda não está cheia porque precisa ser abastecida pela água da chuva. Uma tubulação é colocada no telhado para captar o líquido. A cisterna capta a água da chuva e ele utiliza, no período de seca, essa chuva, durante todo o período de estinhagem, onde ele vai ter água pura, de boa qualidade, para beber, sem risco de contaminação. Agora, graças a Deus, agora melhorou para nós. A cisterna tem a vida útil de pelo menos 30 anos. A capacidade é para 16 mil litros de água. Até agora, mais de 2 mil famílias aqui de Alagoas já receberam uma como esta. Como seu José Roberto, o agricultor conta que ia vender a casa e se mudar com a família para a cidade por causa da dificuldade em conseguir água. Com a chegada da cisterna, deixou a ideia de lado. Vai ser muito útil para a gente. A gente vai... é um reservatório muito bom de água. A gente vai tentar plantar uma verdurinha, tentar aguar um pezinho de fruta que tem atrás de casa, algumas plantas que a gente tem. A gente vai tentar fazer o máximo para ser útil para a gente. A cisterna faz parte do programa Água para Todos, do Ministério da Integração Nacional. As famílias beneficiadas devem fazer parte do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo e ter renda per capita de até 140 reais. Até 2014, vão ser construídas 750 mil e as cisternas já vêm prontas para serem instaladas. A produção não para. A fábrica tem capacidade para fazer até 90 por dia. Não tem possibilidade de desencaixe, de nada disso para que a água vaze. Por quê? Porque é uma peça única. O produto possui uma tampa com sistema de um quarto de volta para você abrir e fechar, que garante também que nenhum tipo de contaminação externa vai estar entrando nesse tipo de produto que nós produzimos aqui. Essa cisterna é certo que a gente não vai necessitar da água, porque é muito grande, são 16 mil litros d'água, e a gente vai ter água durante o inverno e durante o período da seca, que esse é o pior período para a gente, o da seca, minha irmã. Que é o verão. O verão aqui para a gente é puxado. E tendo a água, pronto, é uma benção, né? A água é fonte da vida, principalmente para nós que somos nordestinos e necessitamos dela.